História da construção da Ponte de Oresund A Ponte de Oresund é uma ponte combinada rodoviária e ferroviária que liga a cidade de Copenhague, na Dinamarca, a cidade de Malmö, na Suécia, atravessando o Estreito de Oresund. A história da construção da Ponte de Oresund remonta à década de 1990, quando a decisão de construir uma conexão fixa entre a Dinamarca e a Suécia foi tomada. A ideia de uma ligação fixa entre os dois países já existia há décadas, mas foi na década de 1990 que os esforços para tornar esse projeto uma realidade ganharam força. Em 1991, foi assinado um tratado entre a Dinamarca e a Suécia, formalizando a cooperação na construção da ponte e estabelecendo uma empresa conjunta, a Oresundsbru Consortiet, responsável por supervisionar o projeto. O projeto da Ponte de Oresund era ambicioso e desafiador. Além de conectar os dois países, a ponte precisava permitir a passagem de navios pelo Estreito e resistir a condições climáticas adversas, como ventos fortes e mar agitado. O projeto também incluiu a construção de uma ilha artificial, a Ilha de Peberon, que serviu como ponto de transição entre o túnel subaquático e a ponte. As obras de construção começaram em 1995. A construção da ponte exigiu a colaboração de engenheiros, arquitetos e trabalhadores de ambos os países. A construção da ponte foi dividida em diferentes fases, começando com a construção dos pilares no mar e a construção do túnel subaquático. Em seguida, foram construídas as seções da ponte em terra e, finalmente, a ligação das seções por meio de guindastes gigantes. A ponte de Oresund foi oficialmente inaugurada em 1º de julho de 2000, quando a rainha Margarida II da Dinamarca e o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia se encontraram no meio da ponte para uma cerimônia conjunta. A ponte abriu para o tráfego de veículos logo em seguida, seguida pela abertura do serviço ferroviário em 2001. A ponte de Oresund se tornou um símbolo de integração e cooperação entre a Dinamarca e a Suécia. Ela reduziu significativamente o tempo de viagem entre Copenhague e Malmö, impulsionou o turismo e o comércio entre as duas cidades e contribuiu para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, a ponte de Oresund recebeu reconhecimento internacional pela sua arquitetura inovadora e engenharia avançada. A ponte ganhou vários prêmios de prestígio e se tornou uma atração turística popular, permitindo que as pessoas desfrutem da experiência de cruzar o Estreito de Oresund em uma ponte impressionante.